Olá, tudo bom? Meu nome é Francisco Furrô, eu sou professor, sou de Belo Horizonte, sou mineiro, sou trabalhista e hoje nós vamos falar um pouco da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A Base Base Nacional Comum Curricular, ela tem como propósito ser uma normativa da educação básica brasileira, pegando o segmento da educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e finais e o ensino médio. Nós que somos trabalhistas, a gente sabe que a gente tem uma longa, uma longa participação na história da construção das políticas públicas de educação no Brasil. Então hoje eu vou falar um pouquinho da formação, falar um pouquinho do histórico da formação da Base Nacional Comum Curricular, para a gente conseguir contextualizar a nossa discussão. Desde a Constituição de 1988, no seu artigo 210, já era prevista a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental no Brasil. Vejam, é importante dizer que a Constituição de 1988 já conseguiu colocar, além da educação como direito básico, conseguiu prever que era necessária uma base comum curricular nacional para diminuir as distâncias entre os sistemas educacionais municipais, estaduais, federais e particulares que existem e existiam no Brasil já naquele momento. Em 1996, nós temos uma grande contribuição do Darcy Ribeiro, entre outros educadores, que é a Constituição da Lei de Diretrizes e Bases. Ela não foi a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases. João Goulart, lá em 1961, já tinha feito uma LDB, mas a ditadura militar interrompeu o processo de aplicação de uma Lei de Diretrizes e Bases Nacional. E, em 1996, nós temos, então, a aprovação da LDB, da atual LDB. No seu artigo 26, a LDB trata dos currículos do ensino fundamental e médio. E já também fala, no meio, uma base nacional comum. Então, vejam, desde a Constituição de 1988, passando pela LDB, a gente já, do ponto de vista legal, no Brasil, tratava da formação de uma base nacional comum curricular. Em 2010, a Diretriz Curricular Nacional para Educação Básica, no seu artigo 14, também trouxe, vejam, com 14 anos depois da LDB, trouxe a discussão da base, da necessidade de uma base nacional comum curricular. Em 2013, a LDB passa por uma alteração de redação, e, novamente, o artigo 26, que tratava já da base, vai falar dos currículos da educação infantil, ou seja, a educação infantil é inserida, e isso é um passo importante, porque ela é, vai ser tratada, então, como educação básica, junto ao ensino fundamental e ao ensino médio. O PNE, famoso Plano Nacional de Educação, vai traçar estratégias, metas para o Brasil e para o sistema educacional brasileiro. E na sua estratégia, o PNE de 2014, na sua estratégia 1.9, está lá, estimular a articulação entre pós-graduações, núcleos de pesquisa e curso de formação para profissionais de educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligados ao processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos uma compreensão, no Brasil, em 2014, primeiro, da necessidade de a gente valorizar o tipo de pesquisa que é produzida aqui em relação à aprendizagem. E transformar essa aproximação com as pós-graduações, com a academia, transformar essa aproximação entre a academia e a educação básica numa política pública, numa política de Estado. O Brasil precisa, então, de uma política de Estado, para além de uma política de governo, de educação. Coisa que nós, trabalhistas, defendemos há muitos anos, há décadas, né? Houve uma série, então, de audiências públicas para aprovação da base comum curricular. Essas audiências foram conduzidas. E é importante dizer, houve audiências para a educação do ensino fundamental e depois, em 2018, audiências públicas para aprovação da base do ensino médio. Importante também realçar que a base não foi construída somente a partir das audiências públicas. Houve diversos atores participantes da construção do texto da base nacional comum curricular. Críticas e também apoio. Então, para além das audiências públicas, houve também a participação de entidades privadas, houve a participação, claro, do Conselho Nacional de Educação, de técnicos do INEP, do próprio Ministério da Educação, da Undime, do Concede, ou seja, foi, procurou-se fazer uma discussão bastante ampliada do que seria a base. De maneira que a base, o texto da base, foi homologado ainda no final do mandato do, então, presidente Michel Temer. É importante dizer que a discussão da base, ela começa no mandato da, então, presidente Dilma Rousseff e o texto é homologado no mandato do Temer, com o ministro da Educação, José Mendonça Filho. Porém, a base do ensino médio vai ser tratada, a homologação acontece em 2017, mas a base do ensino médio vai ser tratada em 2018. A base, então, é o quê? É um documento normativo que determina os conhecimentos essenciais que todos os alunos da educação básica brasileira devem aprender, ano a ano, independentemente do lugar aonde moram ou estudam. A sua função, a função da base, é definir os conhecimentos essenciais para toda a educação básica, garantindo que todos os alunos tenham a mesma oportunidade de aprender o que é fundamental. Então, isso é um ponto importantíssimo da base. Primeiro, da base. Primeiro, é um documento normativo. Segundo, isso a gente não pode perder de vista, é um documento que pretende ser uma política de Estado da educação e que pretende diminuir as desigualdades e garantir o ensino mínimo ou um processo de ensino-aprendizagem mais justo para todos os educantes, para todos os estudantes brasileiros. A base, ela gira em torno de um conceito do que deve ser aprendido, que é a competência. Então, o que é uma competência? Uma competência é, o que é um aluno competente? É aquele aluno que consegue mobilizar conhecimentos. O que são os conhecimentos? Conceitos e procedimentos. Então, a competência é, o aluno competente é aquele que consegue mobilizar conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, essa é uma palavra que nós vamos retornar, habilidades. O que são as habilidades? Práticas, cognitivas e socioemocionais. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, para exercer plenamente a sua cidadania e para se encaixar dentro do mundo do trabalho. Então, vejam, a base nacional prevê que o aluno tem que desenvolver competências. E o que é um aluno competente? É aquele que mobiliza conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que consigam, o que proporciona a esse aluno ou a essa aluna a adequação ao exercício da cidadania, ao mundo do trabalho, à sua própria condução, a condução da sua vida no seu cotidiano. A base, então, ela vai ter dez competências gerais que são determinadas para todas as áreas do conhecimento. Então, eu, por exemplo, que sou professor de História, sou da área de Ciências Humanas, eu tenho que me orientar pelas competências gerais, assim como o professor da área de Matemática ou da área de Ciências Biológicas deve se orientar. Essas competências gerais, elas estão ligadas, as três primeiras, elas vão falar basicamente de comunicação e pensamento científico. As três primeiras vão falar, então, de conhecimento científico, capacidade criativa, comunicação, vindo para a quarta e para a quinta competência geral. Vamos começar a trabalhar da comunicação para a argumentação. A sexta competência vai trazer cultura digital. Da sétima competência até a décima, vão ser trabalhados os valores, como autogestão, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação e autonomia. Então, o processo proposto pela base está focado no ensino-aprendizagem. Quando o foco do processo de ensino-aprendizagem está no desenvolvimento de habilidades e competências, essas devem estar, ser encaradas como objetos de ensino, ou seja, então a competência e as habilidades previstas e de cada competência têm que ser encaradas como objetos e objetivos, na verdade, objetivos de ensino. São os objetivos do nosso ensino. Então, quando o professor ou a professora pega o texto da base, tem que entender que as competências trazem os objetivos, o que a gente quer atingir com os nossos alunos, quais são as competências e as habilidades que nós queremos desenvolver em nossos alunos. Então, isso significa que a escola vai ensinar esse aluno ou essa aluna a comparar, classificar, correlacionar, analisar, sintetizar, discutir, descrever, julgar, independentemente do objeto de estudo, independentemente se isso está sendo aplicado dentro das ciências humanas ou das ciências biológicas. Então, a base, ela vai reforçando o conceito, ela tem como um cerne do seu texto ou da sua proposta como política pública de educação, a competência e, dentro da competência, o desenvolvimento de habilidades por parte de alunos e alunas em todo o Brasil. Então, repetindo, a base tem como objetivo transformar ou deixar com que todos os alunos do Brasil tenham uma educação menos desigual ou mais justa, mais equilibrada, com que os alunos do extremo norte do Brasil e os alunos do extremo sul possam ter um parâmetro, uma base comum curricular que trate dos objetivos de ensino de uma maneira orientada como política pública de educação. Então, vejam, as etapas da educação previstas na base, como já mencionada anteriormente, são a educação infantil, e aí nós vamos falar de direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiência. Vamos falar também da etapa do ensino fundamental. O ensino fundamental é dividido em dois grupos. O fundamental anos iniciais e o fundamental anos finais. Aí nós vamos ter unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. E também a terceira etapa, a etapa do ensino médio. Novamente, a base apresenta dez competências gerais. São competências que devem ser aplicadas, ou pretendem assegurar, como resultado do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e alunas no Brasil, uma formação humana integral, que visa a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Vejam, a gente tem então um objetivo, a base tem como objetivo, para além da formação do nosso aluno, é que esse aluno seja um cidadão, ou que esse aluno seja uma cidadã, que contribua para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Há peculiaridades na base, as competências específicas de área. Então, de acordo com a sua área, professor ou professora, você vai encontrar no texto, como já deve conhecer, as unidades e as competências específicas de área. Há também competências específicas do componente curricular. Por exemplo, no campo das linguagens, há os componentes específicos do componente curricular da língua portuguesa, e há as competências específicas do componente curricular da língua inglesa. Há também as unidades temáticas. Nesse ponto, é muito importante dizer, essas unidades temáticas, elas vão trabalhar diferentes anos da educação básica, do ensino fundamental. Então, por exemplo, você vai ter, na educação física, brincadeiras e jogos, é uma unidade temática, que vai ser trabalhar tanto no primeiro e no segundo ano, como no terceiro e no quinto, e no sexto e no sétimo anos da educação básica, de fundamental, anos iniciais e finais. No campo da história, que é o meu campo, aí eu tenho mais tranquilidade para falar, a gente vai ter unidades temáticas, e esse é o único componente curricular que tem essa divisão, unidades temáticas para os anos iniciais, ou seja, do primeiro ao quinto ano da educação fundamental, fundamental, anos iniciais, e unidades temáticas para o fundamental, anos finais, ou seja, unidades temáticas que vão do sexto ao nono ano da educação básica do ensino fundamental. Há também eixos e unidades temáticas, eixos organizadores. Novamente, a gente vai falar das linguagens. Então, há eixos organizadores para as linguagens, por exemplo, a oralidade, a leitura, a escrita, são eixos organizadores que vão se repetir ao longo do ensino fundamental, e é onde vão se estruturar distintas unidades temáticas, dando como exemplo o campo das linguagens. É importante dizer que a Base Nacional para o Ensino Médio contou também com uma atenção maior de agentes privados, não só de escolas particulares, como participaram das reuniões técnicas, 266 participantes em cinco grupos de trabalho diferentes, cada um, grupo de trabalho ligado a uma área específica. Linguagens, língua portuguesa, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e matemática. Então, para além das autoridades públicas, dos técnicos e dos professores consultados, houve, por exemplo, a participação da Fundação Lima e do Instituto Unibanco, da Fundação Roberto Marinho, além, é claro, do Sistema S. Então, a Base para o Ensino Médio, ela teve uma atenção especial. E por que ela teve uma atenção especial? Porque a Base do Ensino Médio orientou, e vai orientar uma mudança nos currículos e na carga horária do Ensino Médio. Então, a Base, ela traz uma possibilidade que é conhecida como o itinerário formativo. Esse itinerário formativo, que a princípio pode parecer uma coisa extraordinária, pode também implicar numa limitação da aplicação da base. Porque isso está diretamente ligado à capacidade instalada de cada escola, de cada sistema de ensino e de cada região. Então, muitas vezes, a depender da região, ela só vai poder, as escolas da região só vão poder oferecer um itinerário formativo. Ou, a escola que pode oferecer um itinerário formativo que interesse ao aluno, fique muito distante da casa desse aluno. Então, esses diferentes itinerários formativos, em geral, vão atender o ensino técnico, sobretudo o ensino técnico, eles vão, não podem oferecer possibilidades para os alunos, como podem oferecer também limitações. Mas, isso é, então, um ponto de atenção para a aplicação da base nacional comum curricular em todos os cantos do Brasil. E é importante que nós, trabalhistas, fiquemos atentos a essa questão. Porque, muitas vezes, nós vamos ter uma escola que vai ter condições de oferecer os cinco itinerários formativos, como a maioria das escolas, provavelmente a maioria das escolas do Brasil, não vão ter condições de oferecer mais de dois ou mais de um itinerário formativo. O que cabe a nós aqui, como sugestão, é ficar atentos, primeiro, ao número de horas que são obrigatórias para serem cumpridas no ensino médio, com a base nacional, que não pode, o conteúdo que não pode deixar de existir, não pode deixar de comparecer ao longo do ensino médio. Isso tem que ser assegurado para os nossos alunos. Claro, mantendo também o espírito crítico e com o objetivo da formação de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais solidária. Então, nesse sentido, novamente, repito, é um ponto de atenção na aplicação no ensino médio para a formação desses itinerários, de como que vão ser colocados esses itinerários em cada escola. Então, quais são os desafios que nós temos em relação à base nacional? Primeiro, para todos os segmentos, é formar os professores e professoras em todo o país. Explicar o que é a base nacional, o que é a ideia da competência e das habilidades, como que se consulta a base nacional, os códigos para que os professores e professoras consigam consultar a base e preparar os seus planos de aula com mais eficiência. Isso está muito tranquilo. Isso está disponível no site do Ministério da Educação. Ficar atento, novamente, vou repetir, aos itinerários formativos, e, sobretudo, atento aos municípios que têm um número pequeno de escolas e de turmas, como que vão ser as implementações desses itinerários formativos. Porque a gente precisa de garantir, precisa de garantir, para aquele aluno que já venceu a educação infantil e a educação fundamental, aquele aluno que vem para o ensino médio, a gente precisa garantir equidade de oportunidades e de mobilidade entre escolas de ensino médio. Então, vejam, há um gargalo aqui na base, tá? A gente pode fazer vários questionamentos sobre a proposta pedagógica da base, mas, repito, no ensino médio, a gente precisa garantir equidade e mobilidade para os alunos das escolas do ensino médio, sobretudo, os alunos da educação pública. Outra questão que se coloca como uma questão preemente para nós é a questão do material didático. Como que vai ser esse material didático? Como que vai ser escolhido esse material didático, já que cada escola vai poder ter itinerários formativos diferentes? E, para finalizar, como que vai ser a preparação dos nossos alunos para o Enem? Então, vejam, primeiro desafio nosso é garantir que os professores tenham formação para lidar com a base, do infantil até o ensino médio. A segunda coisa, garantir que as escolas possam oferecer o maior número de itinerários formativos possível. Por quê? Porque isso garante ao aluno que o aluno tenha acesso a diferentes itinerários formativos. Porque, pode ser uma boa ideia, mas se ela não for aplicada, ou seja, não garantir que os alunos tenham acesso a diferentes itinerários formativos, essa ideia é naufraga. Por quê? Porque a gente precisa garantir a equidade de oportunidade, de mobilidade dos nossos alunos e das nossas alunas. Por fim, a gente precisa, também, quando aplicada na ponta base, garantir que o ensino técnico também possa oferecer o itinerário formativo tradicional, caso o aluno não queira necessariamente fazer o ensino técnico. Por fim, o material didático. Como que vai ser realizada essa política pública de material didático, já que é possível que a gente tenha escolas com diferentes currículos do ensino médio. Para finalizar, as provas que os nossos alunos fazem ao longo do ensino médio, sobretudo, quando concluem o ensino médio, quando eles querem se dirigir à sua graduação, querem fazer uma graduação. Como que vai ser para esse aluno que deseja fazer o ENEM, que deseja fazer o ensino nacional do ensino médio, participar desse exame se ele não tiver garantido no ensino médio o conteúdo básico previsto pela matriz do ENEM e previsto para a prova do ENEM. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno, dessa nossa pequena, nosso pequeno encontro para falar da base nacional comum curricular. Para mim, foi um prazer. Eu quero dizer que nós, da bancada trabalhista de Minas Gerais do movimento trabalhista pela educação de Minas Gerais, esperamos nos encontrar brevemente para falar de valorização da nossa profissão, de formação dos nossos professores, de garantia de equidade de ensino e de ensino integral para a formação humana, cidadã, para garantir de uma sociedade mais solidária, mais justa e mais democrática. Um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.